Amor, eu estive pensando, eu acho que você deveria largar esse celular por um tempo. Ué, por que você acha isso, querido? Você tá brincando, né? Você nem olha para mim enquanto fala. Nossa, amor, isso é ridículo. Ué, quem é o senhor? Sou seu marido, cacete. Ué, eu pensei que o meu marido tivesse cabelo marrom e barba acerrada. Ué, 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 ué.